E aí eu quero compartilhar com vocês agora, vou falar em vários vídeos que nós saímos da 4 Rodas. Nós fomos citados na 4 Rodas, na coluna Autodefesa, sobre um defeito no coletor de escapamento da Triton 2.4. Senhoras e senhores, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, meu pai. A sua graça excede tudo aquilo que merecemos. Impressionante. Obrigado, senhoras e senhores. Edição número 775. A capa está aí no canto. A capa é essa aí. E a matéria é essa que você está vendo agora também na tela. Estou mostrando aí para vocês a capa. Compra lá e um dia vocês vão pegar meu troco. Compra lá que eu vou autografar um dia para vocês. Beleza? Compra lá em Guajá, eu mandei minha mãe em Cuiabá, eu vou comprar umas 10 revistas para mim e deixar guardado aqui para mandar para a família. Beleza, senhores? Muito obrigado, gente. Muito obrigado. São 5 anos de canal, são 20 anos de oficina, são uma vida inteira de profissão entrega ao mundo automotivo. Por poucos anos da minha vida eu trabalhei fora do ramo automotivo. Poucos anos, acho que se juntar tudo foi 2 anos. O resto só é um ouvido com carro, um lavador, borracharia, loja de pneu, autocenter, concessionária de Toyota, concessionária de pneu e dono da própria oficina. Beleza, senhoras e senhores? Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a cada um que dá like, que compartilha, que ajuda. Muito obrigado. E, orgulhosamente, encerramos mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes, classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo e até a próxima matéria da 4 Rodas, se Deus quiser. E aquele abraço. E o próximo vídeo e até a próxima matéria da 4x4.